Outro caso, um pedreiro foi encontrado, teve o corpo, o corpo de um pedreiro foi encontrado carbonizado em um matagal na zona rural de Teresina. É, aí chama atenção, viu, Joelson, porque a princípio a polícia não encontrou marca de violência no sentido de perfuração, por exemplo, de faca ou de tiro. Não foi encontrado lá no corpo. Por volta de seis horas da manhã do sábado, a polícia foi informada deste cadáver lá no povoado Bolena, zona rural leste de Teresina. Os policiais se deslocaram até lá e verificaram que, de fato, tinha um corpo queimado numa área lá de buraco, em uma região isolada da movimentação maior de habitação lá nesse povoado Bolena. E aí a polícia está levantando hipóteses para o que poderia ter acontecido. Esse homem, ao que parece, tem problemas psiquiátricos, né, foi o que a polícia falou. E ele foi visto, por volta de meio-dia da sexta-feira, ele saiu de casa e depois foi visto numa área cortando madeira e atiando fogo na madeira. Depois, ele foi encontrado com o corpo já queimado e sem vida. Aí algumas hipóteses da polícia. Ele teria se atirado no buraco? Ele teria acidentalmente caído no buraco? Ou ele foi jogado nesse buraco por uma terceira pessoa? Olha que coisa misteriosa. É. Aí nós conversamos também com o delegado de Ivanilson. Só ver com a Marina se a gente vai ter esse esclarecimento dele. Já o de Ivanilson, Marina? A gente está em campo, né, buscando maiores informações. Provavelmente, né, os indícios preliminares que foram colhidos apontam para uma morte acidental ou até mesmo a vítima ter colocado fogo em si, né, em razão de ela ter problemas mentais, né. Testemunhas já relataram que a vítima sofria de esquizofrenia. Então, não é descartada nenhuma dessas hipóteses, né. Também a gente investiga a participação de um terceiro, mas provavelmente essas duas primeiras hipóteses são as principais a ser apurada aqui pelo DHPP. Os levantamentos preliminares dão conta que ele foi visto cortando madeira e tocando fogo nos pedaços de pau, né. Então, por isso que a gente acredita que uma dessas duas hipóteses que eu falei primeiro pode ter acontecido. Bom, é um mistério. Vamos esperar a polícia apurar. O fato é que é uma, de qualquer maneira, é uma tragédia o que aconteceu com esse pedaço. Perca trágica. Policiais do DHPP foram ao povoado hoje novamente e estão aguardando também o laudo do Instituto de Medicina Legal, que é uma prova técnica para já indicar se houve alguma lesão, né, de perfuração, de arma branca, de tiro, alguma outra coisa que possa dar a entender que foi uma morte praticada por algum agente, por alguma outra pessoa, ou se foi realmente algo acidental. Aguardar aí a investigação da polícia.